Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A Grande Barreira de Recife Peppa está no feriado na Austrália, na casa da Kylie Canguru Eu adoro ficar aqui na sua casa, Kylie Eu poderia ficar aqui para sempre Eu acho muito bom termos vocês aqui, mas infelizmente eu vou ter que trabalhar hoje Você trabalha fazendo o que, senhora canguru? Eu sou uma bióloga marinha O que é isso? Eu estudo criaturas marinhas, como esses pequenos peixes aqui Uh, um aquário de peixe Mas os peixes que eu estudo não vivem em aquário, eles vivem no mar Os peixes do mar têm pontes para nadar por elas e tesouros para brincar com eles? Não, Peppa São só esses tipos de coisas que as pessoas colocam nos aquários de peixes Você gostaria de vir e ver onde eu trabalho? Sim, por favor Eu já estive onde meu pai trabalha Lá tem um telefone, um monte de papel e canetas coloridas Era um escritório muito legal E eu acho que você também vai achar o meu escritório muito divertido Crianças, esse é o meu escritório Onde? Aqui, Peppa, o mar Eu tenho o melhor escritório do mundo Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino Você quer passear? Sim, por favor Tudo bem Entrem São todas as cores do arco-íris Isso é um coral Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas E o coral se estende por quilômetros e quilômetros Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa Nós podemos olhar, mas não podemos tocar Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa Logo o coral todo teria acabado Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui Ah, olha, peixinhos São peixes palhaços Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos Olhem só Uma grande estrela do mar azul E tem uma vermelha pequenininha E uma cheia de pontas verde O que é isso? É uma tartaruga Olá, senhora tartaruga Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa Olha, é uma ponte Igual a do aquário de peixe Você está certa, Peppa É exatamente como a do aquário de peixe Menos quanto ao baú do tesouro, é claro O que você viu, George? Isso parece um baú E ele está cheio de moedas de ouro Uau! George encontrou um baú de tesouro Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe Ah, é Esse ouro deve valer uma fortuna Eu acho que eu consigo... Pegar, quer ver? Mas você disse que nós nunca devemos levar nada Eu me referi às coisas naturais que são desse lugar Isso mesmo, essas moedas de ouro não são daqui Então nós precisamos removê-las Ah! Então será tudo por uma boa causa Isso, essas moedas vão pagar por muitos estudos marinhos Viva! Esse foi um bom dia no escritório Nós vimos corais, vimos peixes e tartarugas Poxa, que ótimo feriado Eu não quero que ele termine Mas vocês vão partir alguma hora, não vão? Ah, não que não sejam bem-vindos para ficar o tempo que quiserem, é claro Muito obrigado, senhora canguru Esse feriado é o melhor Peppa está tendo um belo feriado com carne canguru Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig